Fala pessoal, bom dia Geripoca da Positiva E neste momento estão aqui fazendo a concretagem aqui da sapata Aqui dos pilares de número 1, as estacas né Tá montando essa sapata aqui, depois vem a montagem das ferragens aqui E a gente acompanhando com exclusividade hoje 7 de março do ano 2024 Geripoca da Positiva, olha o concreto aí descendo do caminhão pitoneiro E aí um abraço a todos os operários trabalhando nessa obra fantástica Que é a ponte do Rio Araguaia E aqui lembrando que é os pilares número 1, as estacas raizam Foi feita a fundação ali com mais de 20 metros aproximadamente Aí eles prepararam o solo aqui Tá fazendo essa concretagem aqui, alinhando o solo Aí aqui por cima irá ser feita a montagem aí das ferragens Pra dar segmento né Ali tá os engenheiros, os técnicos de segurança Aqui tá os operários E nós estamos por cá A você em todo o Brasil nos acompanhando o Geripoca da Positiva Nosso carinho, o nosso muito obrigado Desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo Nosso vídeo, está curtindo se você tá gostando Compartilha aí, tá? Deixa o seu like Agradecer também a todos os amigos que vêm Sempre nos ajudando através do nosso Pix Sempre nos ajudando através do nosso Pix Que é o 702-184-472 Inclusive eu fiz um vídeo de manhã E já falei o nome dos amigos Mas depois disso já tem mais outros amigos Que contribuíram e à tarde nós iremos fazer mais um vídeo Com imagens aéreas e falar o nome Dos amigos que vêm nos ajudando aqui No nosso canal No YouTube Geripoca da Positiva É isso aí pessoal Caminhão bitoneira derramando o concreto aí Esse concreto vem lá De Xambio A Ele tem a usina Na própria empresa tem a usina lá E o concreto tá vindo No caminhão bitoneira Vem através das balsas Encosta aqui E... Tá faltando só os pilares 1 e o 2 agora Tá bom? É isso aí pessoal Olha aí ó Manda um abraço pro nosso amigo G G da pousada lá em Ouro Preto Um abraço pro nosso amigo Clóvis Manda um abraço pro pessoal da Polícia Militar Aqui de São Geraldo Araguaia Em nome do Comandante Montenegro Fazendo um excelente trabalho Aqui em São Geraldo Araguaia Viu? É meu filho Comandante Montenegro aí Toda a sua equipe Vem fazendo a diferença Do nosso município A você em todo o Brasil Nos acompanhando Aqui é a BR 153 Ó Daqui pra Que será feito É... A... A cabeceira da ponte Né? A terra aqui não será tão alto Gente Não será tão alto Né? Porque o pilar 1 A ponte vai baixando Né? É igual o 44 lá Ó Aqui pelo nível aqui ó Vai ficar mais ou menos Esse pilar vai ficar baixo aqui Mais ou menos mais alto Do que essa cerca aqui Pouca coisa Vai ficar mais ou menos Uns 2 metros de altura Aproximadamente Né? Tá você ligado A você conectado O tempo hoje tá meio nublado Previsão parece que vai dar uma chuva Olha aí como é que tá bonito O clima hoje ó E é isso aí A concretagem aqui do pilar de número 2 Está previsto pra acontecer Sinal de semana agora Vai depender aí É... Do clima, né? Porque às vezes chove o dia todo E não tem como trabalhar Mas os trabalhos estão avançados A você que está chegando agora No nosso vídeo Mandar um abração Pra o Sargento Nogueira Aqui no estado do Pará Nos acompanhando O pessoal em Araguaína Gilson Machado, né? É... Isso aí pessoal Ponte do Rio Araguaia Com 1.727 metros de extensão Que irá ligar o Pará Ao Tocantins